7 de setembro, dia de ficar em casa mesmo. Eu hoje não vou sair de casa, vou ficar em casa. Provavelmente, se eu tiver que sair, vai ser no supermercado, padaria, alguma coisa assim. Voltar para casa e seguir a minha vida normal. Infelizmente, a gente sabe que hoje não tem muito o que se comemorar. Hum, às vezes é até questionável se nós realmente temos uma independência. Será que estamos independentes mesmo? A gente já não está mais vinculado a Portugal. E a independência do povo brasileiro, essa existe? Não sei, questionável. Mas enfim, a gente tem que fazer o nosso editorial. O meu trabalho continua normal. Afinal, apesar do governo, a gente tem que continuar fazendo o trabalho. E um dos trabalhos que eu tenho é estar aqui e fazer o editorial com vocês. Então, sem maiores delongas, vamos começar com o nosso editorial e ver o que está rolando hoje no Brasil. Tá certo? Vamos começar com uma matéria, sabe, vergonhosa. Mas assim, eu teria vergonha. Essa matéria está publicada agora no UOL, mas ela foi publicada também pelo Estadão, tá, pessoal? Então, foi o Estadão, originalmente, que publicou essa matéria. Teve um ensaio, o Lula fez um pronunciamento. Confesso a vocês que eu não quis assistir. Tive nenhum interesse em assistir o pronunciamento do atual presidente da República, do Lula. E aí, eu pergunto a vocês. O que o Ministério Público vai investigar isso aqui? Porque há uma convocação, um convite, um chamado, porque a matéria aqui trata como convocação. Pode o presidente da República convocar os servidores para ter que comparecer num desfile de 7 de setembro? Pois é. Até onde eu vejo aqui, há um desvio de função, uma ilegalidade nessa convocação. Para inflar, né, insuflar uma possível manifestação de apoio popular. O que a gente sabe que, efetivamente, não existe. Não existe. Senão, essa matéria não estaria aqui. É fato. E isso segue, de acordo com a publicação feita, haja vista que, em queda, a aprovação do governo Lula é 37%. Reprovação sobe 2%, diz IPEC. Então, essa matéria foi publicada pela Bia. Que disse isso, tá? Então, o que a gente percebe hoje? Aquele apoio popular, aquela vontade de manifestação popular, povo, ir às ruas, se de verde e amarelo, essa não existe mais. Uma coisa é certa. As cores verde e amarelo, há muito, há muito tempo, já vinham sendo jogadas de lado. Onde o vermelho progressista, vinha sendo embutido cada vez mais dentro das instituições, das escolas, da mídia. E, se você pegar desde o governo do Lula, desde o início, lá em 2002, e dali pra frente, jogarão de lado as cores verde e amarelo. Então, hoje não vai ter um mar de gente verde e amarelo, lá em Brasília? Eu não tenho dúvidas que não vai ter. Não vai acontecer. Hoje não vai ter gente, lá, orgulhosa, batendo no peito com patriotismo, dizendo, olha, eu tô aqui pelo Brasil. Não. Há uma diferença muito grande entre a direita e a esquerda. A direita pensa no Brasil. A esquerda pensa no umbigo. Não. Pega o MST. Se Lula não der a mamata que o MST quer, eles não vão estar nem preocupados com o Brasil. Eles querem o pedacinho de terra deles. Né? Ou seja, e agora com o STF tão alinhado ao governo Lula, o que é preocupado demais, eles podem até invadir terras produtivas. Pois é. Pega os artistas, tira a Lei Rouanet deles, pra ver se o Lula continua com o apoio deles. Não acontece. Não vai ter. Pega o pessoal que é militante dos sindicatos, sem o Lula devolver os benefícios. E o Lula aprendeu a fazer de tabela. Não, não vou me queimar com eles, deixa pro STF. O STF tá fazendo o trabalho que o Lula queria fazer, mas não pode fazer porque vai se queimar ainda mais. Vocês viram como que a coisa tá funcionando? Agora, se vocês pegarem o outro lado, cortes que o governo Bolsonaro fez, por exemplo, a reforma da Previdência. A maioria dos aposentados, mesmo tendo sofrido na carne, apoiou a reforma da Previdência. Por quê? Sabe que é bom pro Brasil e sabia que o Brasil ia quebrar sem a reforma. Não ia ter Previdência. Ou seja, há uma diferença muito grande na forma de agir. Vamos partir pra outra pauta aqui? Não vou me estender nos vídeos. Prometo a vocês, tá? Matéria do Conexão Política. Marco Aurélio rebate Lula e diz que ministro do STF tem que prestar contas à sociedade. Depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que a sociedade não tem que saber como é que vota cada ministro do Supremo Tribunal Federal em defesa explícita do sigilo de como vota individual cada magistrado da mais alta corte do país, Lula tem recebido duras críticas. Lula é um adepto do sigilo, da censura, da falta de transparência. Fato. Isso ninguém questiona. A ponto de um ex-ministro do STF vir criticar. Só que agora pasmem. Eu vou trazer um dado interessante pra vocês que eu obtive, inclusive, de uma coluna do UOL. Vou trazer essa coluna pra vocês depois. Apenas 0,5%, 0,5% dos votos dos ministros do STF tem a devida publicidade e repercussão mediática. Como o voto do Toffoli de ontem, que acabou com o Brasil. Pra mim, foi um voto absurdo. Algo que, se alguém ainda tinha algum pingo de fé da justiça, ontem a justiça foi jogada no chão. Judiciário. E aí, a grande questão que eu trago pra vocês é, quando uma matéria tem que ser publicizada, os ministros do STF deixam que isso aconteça. Uma coluna do UOL, eu achei interessante. A questão das drogas, a questão das terras produtivas, poderem ser fruto de reforma agrária. Enfim, tudo isso. Quando eles querem essa publicização, eles soltam. Mas 99,5% das decisões que o STF toma, a maioria dos brasileiros não tem a mínima noção de que aconteceu. É a mínima noção. Ah, mas tem as publicações de votos? Tem, mas a maioria não há repercussão. A maioria dos votos são votos que a população brasileira não fica sabendo. Então, na prática, o que o Lula falou já existe. O Lula só quer suprimir o 0,5% que já existem. É isso que está acontecendo. E esse é o nosso Brasil. Esse é o Brasil que nós temos pra hoje. É isso, pessoal. Dia ruim. Dia que nada a comemorar. E o editorial foi chato mesmo. Eu reconheço a chatura do editorial por causa das matérias que são veiculadas. Eu ia trazer matéria boa. Coisa de conteúdo de qualidade. Mas, infelizmente, dá pra ser assim. É isso, pessoal. Grande abraço. Ao meio-dia eu estou de volta com vocês com mais um editorial. Um abraço. Um abraço.